O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, lançou uma publicação para orientar o poder legislativo sobre como colocar em prática os objetivos do desenvolvimento sustentável. Vamos ver. Esse documento foi uma publicação internacional feita pelo PNUD, pelo GOPAC, que é a Organização dos Parlamentares Contra a Corrupção, e o Banco Islâmico de Desenvolvimento. Então, esse trabalho fez um grande levantamento sobre iniciativas capitaneadas pelos poderes legislativos em vários países do mundo na hora da implementação dos ODS. Então, ele traz questões sobre como se trabalha com o orçamento do Estado, como se envolve a população e sociedade civil nas decisões legislativas, faz a ressalva da importância desse envolvimento. Então, a gente fez um esforço da tradução desse documento para fornecer para as Assembleias Legislativas Estaduais, para que também seja um mecanismo prático. A partir do momento que a gente trabalha com a definição da importância, a gente traz umas questões que convidam a reflexão sobre como os parlamentos devem agir, mas também traz exemplos específicos de como isso tem sido trabalhado em diferentes países, com diferentes contextos. Tem muitos exemplos aqui do sul global, de países que têm trabalhado essa questão da implementação dos ODS a nível nacional. Então, a gente tenta fazer com que isso seja um manual mesmo, seja um manual prático, uma ajuda efetiva para parlamentares e para a sociedade civil e para setor privado. Vejam de que maneiras eles também podem ajudar os setores governamentais a implementar essa agenda. Os parlamentos, nesse caso, têm um papel fundamental, que é porque os parlamentos são os representantes da sociedade civil no governo. Então, é preciso que seja cada vez mais envolvida a sociedade civil para que a gente defina quais são as prioridades de ação. A gente, na verdade, está falando da necessidade de todos os setores, inclusive o Poder Legislativo, olhar para essa agenda e ver de que maneira a sua ação pode impulsionar determinados pontos. Em relação ao SEBEDES e a agenda que o SEBEDES vem tocando, já há alguma proposta ou algum ponto que se observa a necessidade de apresentar uma lei, por exemplo, um projeto de lei, para alterar o quadro e facilitar que as empresas se engajem na agenda? A gente sempre busca uma conversa com o governo, com todos os nossos estudos, para verificar o que pode ser melhorado nesse sentido. Um exemplo que eu posso dar é a precificação de carbono, como você falou anteriormente. Já existe uma proposta do setor empresarial assinada por quase 30 empresas, que foi levada ao governo. Têm sido feitas conversas nesse sentido, para ver como que pode ser ajustada a legislação, de modo que, dessa forma, as empresas caminhem por um caminho mais sustentável, utilizando energia renovável e fomentando essa transição energética. Muito se fala a respeito da necessidade da sociedade civil buscar o legislativo e ajudar a impulsionar essa agenda. Como você observa essa necessidade, como isso pode se desenvolver nos estados? Há também um avanço nesse ponto, assim, da iniciativa privada entender a necessidade de conversar nas assembleias locais, legislativas ou nas câmaras, para poder impulsionar essa agenda? Bom, as empresas, elas, pelo menos por meio do Cebedes, a gente consegue representar um grupo grande de empresas nessa agenda. Então, não necessariamente, às vezes, elas vão conseguir estar de forma direta presente, mas por meio de conselhos, como o Cebedes, a gente consegue fazer essa ponte. Estando aqui na LERJ, conversando com vocês e levando as propostas e as ideias para as empresas. Quais são as publicações que já estão disponíveis no site do Cebedes que podem ajudar as pessoas a terem mais informação sobre o que são as ODSs e como fazer parte dessa agenda? Bom, nós temos o Guia dos ODSs para CEOs, que é uma publicação pequena e bem objetiva, que ajuda tanto para levar para os presidentes das empresas essa agenda, assim como disseminar internamente. Nós temos o Guia dos ODSs para o SDD Campus, que também ajuda a entender os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e como inserir isso dentro da empresa. E nós estamos conversando aí em relação a jogos, que a gente vai divulgar brevemente também, que aí a gente consegue, através de jogos mais lúdicos, levar esse conhecimento para vários níveis. Levar a gamificação aí. Exato. E dentro desses desafios, assim, a gente fala, é muito importante, né, o papel da liderança. Mas, na sociedade, na maneira como a gente vive hoje, a gente sabe que não dá para ficar também esperando que essas lideranças avancem. Cada um pode fazer a sua parte, a sua pequena parte, nessa mudança. De que maneira, assim, vocês observam esse jogo? Quer dizer, de, ao mesmo tempo, ter que falar com o CEO, mas também chegar aos níveis mais, sim, quer dizer, ao chão da fábrica para falar com os trabalhadores e mostrar que pequenas opções ou mudanças no dia a dia podem gerar esse comportamento mais consciente a respeito da sustentabilidade do meio ambiente. Bom, na verdade, é uma mudança de forma de diálogo. Com níveis mais estratégicos, a gente busca sempre mostrar o quanto que a sustentabilidade, ela pode gerar de novos negócios, ela pode alavancar as questões estratégicas da empresa. E quando a gente vai na ponta, a gente conversa também sobre a conscientização e como cada um pode mudar os seus hábitos individuais e percepção, muito ligado à agenda de produção e consumo sustentável para ajudar a desenvolver uma agenda mais sustentável no país. E nesse contexto, a gente vê também entrar outros conceitos mais fortemente no país. Tanto, por exemplo, a economia circular, que é a possibilidade de você avaliar mais os ciclos de vida dos produtos e pensar formas de descartar e de gerar novos negócios. E outros conceitos que vão também ajudando a economia e mudando de cor, né? Hoje fala-se, por exemplo, da economia criativa também como um palco para grandes mudanças. É possível perceber no empresariado uma preocupação maior com o meio ambiente? Quer dizer, esse entendimento de que mudanças climáticas, mudanças no dia a dia e no meio ambiente de mais longo prazo podem estar diretamente ligadas à sustentabilidade daquele negócio no tempo? Sem dúvida. Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente não está falando só da questão ambiental e da questão social. A gente inclui o fator financeiro. Então, nessa mudança toda de economia, de demandas, inclusive de investidores, as empresas precisam ver como se sustentar nessa nova economia. E isso significa incluir na sua estratégia de negócios para manter o seu lado financeiro, o lado social e o lado ambiental de forma agregada nos negócios. Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Tatiana. E obrigada a você, telespectador, que ficou com a gente até aqui. Você já assinou o nosso canal no YouTube? Ainda não? Então vai lá, o endereço é esse que está aparecendo aí na sua tela. Você também pode enviar dúvidas e sugestões para nosso e-mail rioinfoco.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp, 21-988-90-4709. TV Alerja, o canal do povo fluminense. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho